E aí, camarada, beleza? Eu sou o Dom Juanito e hoje eu tô aqui pra dar continuidade naquela corrente lá que fizeram onde a gente tem que falar dos três RPGs que marcaram a nossa vida. Já tinha feito aí um bom tempo que eu tinha sido indicado, né? Eu fui indicado lá pelo Daniel e pela Júlia lá do canal Spall Game Station pra continuar essa corrente aí. Pô, demorou pra caramba, mas o vídeo vai sair. Desculpa aí pela demora, mas vai sair agora. E pra vocês aqui que são meus inscritos, eu já peço que quando terminar esse vídeo aqui, vocês vão lá na lista lá do canal do Spall Game Station pra vocês também darem uma conferida e verem quais são os três RPGs que eles falaram. E no fim desse vídeo eu vou indicar mais três canais que eu gostaria que vocês fossem no canal desses indicados e avisar lá pra eles continuarem a lista, né? Fazer a continuidade dessa corrente. E também peço que vocês comentem aqui quais os RPGs que vocês mais gostam. E um agradecimento especial aí para a turma do FC Cartoon, porque foram eles que fizeram a capa desse vídeo, essa capa linda, maravilhosa. Se você quer capa para os seus vídeos, quer artes aí para os seus negócios, entre em contato com os caras aí do FC Cartoon, porque eles podem fazer aí com um precinho camarada pra vocês. Ó galera, estão vendo isso daqui, ó? Isso daqui é uma Old Gamer dossiê do Super Nintendo, é? Se você ainda não conhece, o link tá aí na descrição pra você adquirir. E também uma novidade bacana que a Old Gamer tá fazendo a segunda temporada das revistas, cara. Então se você quiser pegar com 50% de desconto, vai ter todas essas edições aqui. Vocês clica no primeiro link aí da descrição que vocês vão ser redirecionados pra lá pra pegar com 50% de desconto todas dessa edição e com frete grátis. Então sem mais delongas, vamos conhecer aí meus RPGs. Bom, muita gente nem sabe, né? Mas o RPG é o meu estilo de jogo favorito. Pois pra mim, um bom jogo tem que ter uma boa história, tá ligado? Eu curto muito de uma história bem feita. E eu joguei muitos RPGs, né? Com histórias épicas, algumas um pouco mais complexas, outras mais simples. Tipo, o jogo não precisa ser gigantesco, né? E com uma história assim, cheia de firula, cheia de coisa. O jogo não precisa ser assim. Porque tem muita gente que acha que um RPG tem que ser gigantesco, com uma história cheia de coisa pra ele ser bom. E eu acho que não precisa de tanta coisa assim na história pra ele ser bom. Pra mim tem que ser tudo bem dosado, né? Pra ter um bom resultado no final. Tem que ser uma boa história, uma boa jogabilidade. Um negócio que faz você imergir no jogo. É mais ou menos isso. E por causa disso aí que é meio complicado separar só três, né? Mas eu vou tentar ir de um jeito mais lógico aqui, nas minhas memórias, e separar aí os RPGs que eu mais gosto, né? E é claro que vão ser três jogos de Super Nintendo. Não tinha como ser diferente isso. Afinal também o Super Nintendo é cheio de ótimos RPGs. Vocês mesmos podem comentar aí uma lista de bons RPGs de Super Nintendo se vocês quiserem. E com certeza eles poderiam entrar nessa minha lista aqui. Bom, o primeiro é um jogo que eu zerei assim pela primeira vez, sem entender nada da história, né? Por ter jogado ele em inglês. Mas quando eu descobri que tinha rum dele em português, cara, eu não pensei duas vezes e joguei de novo. Aí eu fiquei feliz pra caramba. Porque o jogo em questão que eu tô falando é o Front Mission, que é um RPG tático, né? Com movimentação por turnos. E sei que muitas pessoas não gostam desse estilo de jogo. Mas, cara, eu gosto pra caramba. E eu recomendo muito que vocês joguem esse Front Mission. Primeiro porque a história é muito boa, né? E lutamos com robôs, né? Ou mechas. E podemos customizar esses robôs aí. O negócio fica muito louco. Que no caso, a gente joga com ele como se eles fossem uma espécie assim de tanque de guerra. E conforme a gente vai avançando, né? Novos membros vão entrando na nossa equipe. E tipo, membros novos entrar na equipe não é uma coisa assim tão inovadora em RPG. Na verdade, todo RPG tem isso, né? De novos membros entrar na equipe. Mas no Front Mission, né? Uma quantidade enorme de personagens, né? Assim a gente pode mudar um time com vários mechas, né? Todos diferentes. Dá pra montar vários iguais também, se você quiser. Mas eu acho meio sem graça montar igual. Eu gosto de montar todos do time e ser diferente. Diferente que eu digo, eu gosto de deixar totalmente mesmo. Como são vários tipos de mecha, por exemplo, tem um estilo que é mais lutador. Tem um estilo que é mais de metralhadora. Tem um estilo que é mais a combate à distância. Um com uma movimentação mais longa. Então, eu sempre gosto de diversificar. Ter todo tipo de mecha. E cada mecha eu deixo de uma cor diferente. Pra eu conseguir também identificar quem que é quem ali no campo de batalha. E pra mim, cara, valeu a pena cada minuto, né? Que eu gastei jogando esse game. Além disso, a gente tem uma espécie de coliseu, né? Onde a gente pode treinar pra ganhar mais experiência e testar as novas armas. Meu, e tem arma pra caramba. Tem metralhadora, tem bazuca, tem míssel, lança chamas, lança granada. Tem a porra toda de arma lá que você imaginar. Tem uma quantidade grande também de armadura que a gente pode comprar lá no decorrer do jogo. E basicamente o jogo é isso. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Por que diabos esse jogo me marcou? Bom, esse aí foi um dos primeiros jogos, né? Que eu peguei pra jogar quando eu descobri, né? O mundo da emulação. Mais ou menos ali por volta dos anos 2000, né? Quando eu tava jogando no meu PC do milhão. E depois quando eu descobri, né? Que tinha rum dele em português. Eu fiquei muito mais feliz ainda. E consegui entender, né? O que tava acontecendo, né? Claro que eu também tive raiva, né? Porque eu também consegui baixar uma rum em português. Que ela tava bugada. Só que ela não buga logo de cara. Ela buga do meio pro final do jogo. Trava tudo. Tipo, você perde tudo. Você tem que começar de novo. Tipo, não adianta começar de novo. Você tem que pegar uma rum nova. Né? Isso daí me deu uma acerta raiva. Mas é bom porque daí eu joguei bastante esse jogo. Eu acabei jogando muito ele. Outra coisa é tipo que eu sempre recomendei esse jogo aí pros meus amigos lá na época da escola. Mas ninguém gostou. Né? Eu fiquei triste, né? Porque eu queria bater um papo com o pessoal na época. Que eu achava que ele ia gostar do jogo. Eu queria ter alguém pra conversar sobre o jogo. Porque a história era boa. Eu queria contar o que tava acontecendo. Mas ninguém nunca se interessava muito. Mas tudo bem, né? Eu continuei gostando muito do jogo. E eu gostei ainda mais quando eu fui atrás de alguma continuação dele. Né? E eu descobri que tinha uma versão pro Nintendo DS, né? Anos depois. Que também é ótima, né? Mas infelizmente depois dessa do DS aí. A franquia meio que se perdeu. Né? E os novos jogos da série não chegam nem perto, né? Não chegam nem aos pés dos primeiros. Bom, é isso. Esse foi o Front Mission. Um jogo que marcou muito a minha vida. Eu gosto pra caramba dele. Eu queria saber de vocês. O que vocês acham desse jogo aí? Bom, o próximo jogo que eu vou falar aqui. É um RPG que me introduziu de vez, né? Nesse gênero. Porque lá no começo dos anos 90, né? Eu praticamente só gostava de jogos de luta. Né? E poucas vezes que eu peguei um RPG pra jogar. Eu não conseguia gostar. Até porque eu era criança. E fica meio difícil mesmo, né? De uma criança gostar de RPG. Porque não dava pra entender muita coisa. Mas tudo isso mudou, né? Quando eu joguei pela primeira vez o Super Mario RPG. Que pra mim é um jogo que encanta, né? Até hoje, mano. Se alguém pegar pra jogar pela primeira vez o RPG hoje. Cara, vai ficar encantado. O jogo é foda. E lembrando aí que se você tem um pé atrás, né? Com jogos de RPG. Eu recomendo muito que você jogue Super Mario RPG. Eu acho que ele é ótimo para os iniciantes no gênero. E tipo, como ele foi pra mim. Eu era iniciante. Eu não gostava. E acabei gostando a partir dele. Por isso eu recomendo pra caramba. Você quer começar a jogar RPGs? Começa com Super Mario RPG. Pelo menos pra mim, deu muito certo. O que mais me chamou a atenção no jogo foi a história, né? Que saiu daquele clichê, fé na mãe, do Mario vs o Bowser. E também daquele esquema Mario vs Bowser e salva a princesa. No começo do game, dá até pra gente pensar que ia ser assim, né? Porque o negócio deu uma trollada lá na gente logo de cara. Mas aí a Square mostrou, né? Por que que é a empresa que mais se destaca quando o assunto é RPG. Na nossa jornada, né? No game, é muito prazerosa. Extremamente divertida. E os personagens novos, né? Que a gente vai conhecer nesse jogo. São cativantes, né? E, puta, mano. Deixou... Todos eles deixaram muita saudade. Principalmente o Melo e o Geno, né? Que, inclusive, eu já fiz vídeo contando a história dos dois aqui no canal. Se vocês ainda não viram, o link vai estar aí na descrição também. Vocês clicam em algum card que vai estar brotando por aí. Não tem muito o que falar. É isso. O Super Mario RPG me marcou por seu primeiro RPG que eu realmente gostei. E foi a partir dele que eu tive a minha curiosidade de jogar outros jogos nesse estilo. Não arrisco dizer que se eu não tivesse jogado o Super Mario RPG, eu não iria gostar de RPG até hoje. Que o RPG que mais marcou a minha vida, foi o melhor jogo de todos os tempos, foi o Chrono Trigger. Esse, sem sombra de dúvidas, tem uma história épica, personagens cativantes, uma fórmula que fez, meu, 99,9% das pessoas ficarem presos ao jogo e até se emocionar com as coisas que acontecem lá. Eu mesmo fui um desses que chorei com essa desgraça desse jogo. Contei a história do Chrono também aqui no canal. Eu já falei bastante sobre Chrono Trigger em outros vídeos por aqui. Mas o que eu ainda não contei é o porquê desse jogo ser tão especial pra mim. Por que ele marcou a minha vida? Por que o Chrono Trigger é tão bom? Por que eu gosto tanto? E eu acho que eu vou contar pra vocês. Eu acho que quando falamos de jogos assim que marcaram as nossas vidas, a gente não escolhe o jogo porque ele é o melhor tecnicamente. E sem aquele jogo que de alguma forma tem um apelo sentimental. E é esse o meu caso aí com o Chrono Trigger. Acho que o game já ajudou por ser ótimo, né? Mas eu conheci esse jogo através do meu irmão. Ele foi o primeiro a jogar assim na minha frente. Foi a primeira pessoa que eu vi jogando. Quando eu vi ele jogando aquele treco lá, eu achei muito da hora. Achei os gráficos legais. Achei legal que os personagens iam andando, ele conversava com outros carinhas e depois acontecia uma treta. Eu achei aquele estilo bacana. Ele ficava jogando e eu ficava só de bisu assim de longe olhando. E lógico que eu fiquei morrendo de vontade de jogar também. Quando eu comecei a jogar, logo de cara, eu fiquei meio perdido. E as primeiras dicas que eu tive no jogo foram do meu irmão. E isso me deixou muito feliz, né? Porque eu sempre gostei de passar um tempo com o meu irmão. A gente conseguiu passar vários bons momentos jogando videogame, assistindo animes, jogando bola e outras coisas, né? Porque eu não morei a vida inteira com o meu irmão. Não era sempre que eu via ele. Pra quem conhece o canal aqui há mais tempo, sabe, né? Que eu já nasci órfão de pai. Pois ele foi assassinado quando a minha mãe estava grávida de mim. E desde que eu me conheço por gente, eu posso dizer que eu nunca senti falta, assim, da presença paterna, assim, do pai biológico na minha vida. Porque a vida me presenteou com dois pais. Um foi meu tio, né? Que me ajudou a me criar junto com a minha tia, quando eu morava com eles no interior, antes de vir morar com a minha mãe. E a outra pessoa que fez esse papel também foi o meu irmão. No caso, né? O meu irmão sempre me tratou muito bem, com bastante carinho, sempre se esforçou pra me dar de tudo. E eu sempre vou ser eternamente grato a ele por isso. Muitos irmãos aí que eu conheci sempre viveram em pé de guerra, sempre brigando, sempre discutindo. E graças a Deus isso nunca aconteceu entre eu e meu irmão. A gente sempre se deu muito bem. A gente gosta de estar junto com o outro. E a gente se ajuda até hoje. E é por isso também que não tem como outro jogo tirar o posto de Chrono Trigger como o melhor jogo de todos os tempos. Pelo menos pra mim, não tem como. Ele vai sempre ser o melhor. Porque é a junção dessas coisas. O jogo, por si só, é ótimo. E eu tenho uma lembrança muito boa quando eu falo desse jogo, quando eu jogo ele. Então, pra mim, é o primeiro lugar mais merecido de todos. Bom, essa foi a minha lista. E agora eu quero saber de vocês, qual é a lista que vocês fariam dos três jogos. E se tem algum jogo aí que acaba puxando mais pro lado sentimental de vocês. E pra continuar essa corrente, eu indico lá o canal do Checker, que é um cara que manda muito bem nas músicas. Passem lá no canal dele pra vocês conhecerem. E avisa que eu indiquei ele pra continuar essa corrente. O outro é o meu parceiro Zé Vil, que manda muito bem lá fazendo os reviews no canal dele. Passem lá no canal do cara, se inscreve lá. E também comentem algum vídeo dele lá que ele foi indicado pra continuar essa corrente aqui. Por último, do meu parceirão Jé, lá do canal Gamesland, que faz pouco tempo que ele completou mil inscritos, né? Faz bem recente isso daí. E também passem lá no canal do cara, fala pra ele que ele tá indicado pra continuar aqui essa corrente, pra gente conhecer os jogos dele também. O link de todos os canais estão aí na descrição. E é isso, galera. Não se esqueça de dar like, de compartilhar. Se é a primeira vez que você tá por aqui, se inscreve, ativa o sino aí pra você sempre receber as notificações aqui do canal. Entra nas redes sociais do Esnestalgia, porque daí é certeza que você nunca vai perder um vídeo novo nosso aqui, beleza? Então é isso aí. Eu sou o Dom Juanito, e até a próxima. Esnestalgia!